Porque ninguém te vê como profissional E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Isis do Coisa de Fotógrafa E a dica de hoje é essencial, tá? Pra você crescer no mercado Eu vejo que a dificuldade de muitas pessoas, principalmente iniciantes É ser visto e respeitado como profissional A gente tende a botar a culpa dos nossos erros em outras coisas, em outras pessoas Mesmo que indiretamente a gente faz isso, nem percebe E nem é de propósito, não é calculado e nem por mal Mas a gente faz isso simplesmente pra tirar o peso das nossas costas De que a gente tá fazendo merda, tá? E por isso que a gente não percebe, porque a gente tá tentando arrumar desculpa Comprar uma câmera e querer fazer foto é muito mole, tá? Eu quero ver você administrar a fotografia em forma de empresa Analisando os custos, os gastos, respondendo orçamento Captando novos clientes, dando conta de marketing, entrega Isso sim é ser fotografia profissional, tá? Eu canso de ler essa reclamação e também já reclamei da mesma coisa quando eu comecei Que as pessoas não me veem como profissional A minha cliente escolheu um outro fotógrafo com mais experiência, blá, blá, blá É fácil dizer que o cliente não te escolheu, né? Você tem que parar de mimimi e começar a pensar racionalmente Pra entender onde que você errou, cara Você tem que parar e analisar Onde foi que eu errei? Tá, por que ela não fechou comigo? No que eu tenho que melhorar? Eu não agreguei valor no meu orçamento? Eu respondi adequadamente? Sua resposta tá aí, ó Nesse bando de perguntas que você precisa fazer pra você mesmo e pro seu cliente Foi você que não se posicionou como profissional o suficiente pra essa pessoa te escolher, tá? Não foi o contrário Quando eu pensava isso, eu também botava a culpa nos outros Porque eu tava com preguiça de fazer pesquisa de mercado, lá no começo, né? E botei qualquer preço antes de analisar meus custos E depois eu comecei a achar muito barato e não sabia como aumentar todas essas coisas A gente pode até achar que tendo uma página no Facebook, a gente é profissional Mas isso não é nem um terço do que é ser realmente um profissional Alguém que tá no mercado disputando um espaço Querendo respeito, conseguindo os próprios clientes Tendo os clientes indicando, felizes com o resultado Enfim, tem muita coisa por trás do profissionalismo Desculpa te desanimar, né? Se é isso que eu tô fazendo aqui Mas simplesmente colocar uma página no ar Realmente não vai te trazer o respeito que você quer, tá? O respeito que você quer e que você vai merecer Na fotografia, quando a gente começa de um dia pro outro A gente precisa ser o marketing, o atendimento, o correio Tudo! Eu sempre falo isso aqui Na verdade, em fotografia, a gente passa Tudo que a gente, dentro de tudo que a gente faz, né? O que a gente menos passa tempo é fotografando Tem tanta coisa pra fazer Que a hora da arte é bem pequena comparada a todo o resto E aí eu te pergunto Você tá estruturado em todas as etapas da sua fotografia? Porque é isso que vai te fazer ser respeitado como profissional Respeitado e mais importante Contratado, tá bom? Você tem seus contratos direitinho? Seus PDFs tem todas as informações dos ensaios? Ou o seu cliente precisa ficar cheio de dúvida E tendo que perder tempo te perguntando cada coisa? Você responde de forma atenciosa E adequada, né? Pra cada tipo de cliente? Você tá sempre publicando, movimentando seu blog, sua página? Sempre ali presente pro seu cliente lembrar de você? E pra poder te escolher? Tudo isso vai te representar como estrutura, como profissional Ninguém vai ter dúvidas de que você leva isso a sério Se você mostrar que isso é sério pra você, tá? Que você ganha dinheiro com isso Que você é respeitado por outras pessoas Que tem outras pessoas que já te contrataram E estão felizes com o resultado Satisfeitas de terem te contratado Enquanto a segurança e a postura de iniciantes estiver com você É assim que as pessoas vão te ver também, tá bom? Mas se você se mostrar firme no mercado Preparado, estruturado como profissional E que tá pronto pra atender qualquer pessoa E fazer um trabalho incrível pra ela Aí sim a visão das pessoas vai mudar pra cima de você, beleza? Sejam eles seus clientes, seus amigos, sua família Que acha que você faz isso por hobby Que não vai durar muito tempo Ou que sua família que acha que viver de arte é muito arriscado Que era melhor você ir pra um concurso público, tá? Então para de se preocupar tanto com a opinião dos outros Não deixa isso te derrubar, tá? É só você provar pra eles o contrário Que você tá mandando bem Que você tá conseguindo cliente Que tem gente te procurando Que você tá ganhando seu dinheiro, tá? Que a demanda tá aumentando Ao invés de você simplesmente botar a culpa na crise Beleza? Então ação, gente Não vai cair uma oportunidade do céu pra você, tá? Tem que dar um gás aí Eu acho que eu vou montar um mini curso De estruturação de fotografia Pra ser visto e respeitado como profissional O que vocês acham disso? Bota aqui nos comentários Pra eu saber o que vocês acham dessa minha ideia Me diz o que não pode faltar Nesse mini curso que eu acabei de pensar aqui E o que vocês gostariam de me ver explicando Sobre estrutura da fotografia como uma empresa Beleza? E ó Se esse vídeo foi bom pra você Dá um joinha aqui embaixo E compartilha com algum amigo também Se você acha que ele pode se beneficiar Por esses conselhos que eu acabei de dar, tá bom? Não deixa de se inscrever aqui no canal Pra receber os novos vídeos E também lá no CoisaDeFotógrafa.com Beleza? Quando você se inscreve lá no site Você recebe um e-mail meu Pra gente se conectar, né? Pra gente poder conversar um pouco Eu te pergunto suas dificuldades O que é que tá te impedindo de crescer E é isso aí Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Então um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau